Fala pessoal, sou o Bob Marques e nesse vídeo vou trazer mais um episódio do Pipa Combate, então bora lá, vou pro pipódromo. Vamos ver como a gente vai se sair aqui, cara. Caraca, já tem dois no alto, três. Tem um igual o meu ali, peraí. Opa. Vamos lá. Aê, cruzou. Vamos ver se corta. Ah, não cortei, cara. Acredito. Aê. Volta. 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 Aê. Putz, me cortaram, velho. Ah, vamos lá. Beleza. Tentar pegar o rosinha aqui primeiro. Aê. Cortei a parede, moleque. Opa, vamos por aqui. Subiu. Opa, virou. Ó. Não, não, não. Pro outro lado, mané. Aê. Desceu. Puts, não tava, mano. Ele tava mais longe. Então vamos descarregar. Descarrega aí. Vamos ver. Subiu. Ah, droga. Vamos tentar de novo, velho. Beleza, vamos nessa. Sai, propaganda. Opa. Ah. Já tomei. Tentar mais uma. Vamos lá. Tentar pegar isso aqui. Subiu. Ah. Puts, me ferrei. Vou fazer o seguinte, peraí. Deixa eu voltar. Vamos no festival. Sai fora. Eu quero... Eu vou usar... Vamos lá. Depois, se vocês quiserem que eu use alguma linha específica, vocês deixem aí nos comentários que eu vou trazer também, tá? Vamos ver. Chilena. Pó de ferro. Serol. Cola de madeira com vidro fininho. Opa. Esse aqui parece ser bom, hein? Cabo de cana, não. Pó de vidro, mas pó de ferro. Linha samurai. Cola de madeira com vidro grosso. Serol. Lâmpada fluorescente. Eu vou com essa. Vou com a lâmpada fluorescente. E vou pegar... Um pipa massa aqui. Vamos ver. Vou pegar o pipa 10. Vamos nessa. Vamos ver se eu me dei bem, hein? Subiu. Subiu. Ah, moleque! Já batei três. Opa. Ah, me pegaram na mão. Tira a mão, tira a mão. Poxa, me pegaram na mão. Sacanagem. Vamos de novo. Um, dois, vai. Opa. Beleza, cortei e aparei um. Se entrar na mão, a porrada vai cantar. Ó, então vamos ver. Ah, me cortaram, droga. Vamos lá. Um, dois, vai. Bota sua habilidade aí, Bob. Ah, caraca, tomei de novo. Vamos voltar. Bora. Um, dois, vai. Ai, caramba. Propaganda, sai. Volta. Não, não. Aí. Toma. Peraí. Ó, ó. Ó o descidão. Opa, cortei dois, hein. Vamos descarregar. Pra pegar mais força na linha. Aê, moleque, cortamos três. Droga, me pegaram, véi. Caraca. Vou comer uma pipa, véi. Porque essa pipa aqui tava me dando sorte. Vamos lá. Nossa, vou arrastar aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó o descidão. Aê. Vamos virar aqui, ó. Opa. Peraí, vamos para a direita. Ai, droga. Tá, vamos para desbicar. Moleque, eu cortei quatro. Vamo lá. Ai, caramba. Eu tô... Eu tô preso. Deixa eu puxar um pouco a minha linha. Ai, caramba. Descarrega. Vai, descarrega. Descarrega. Mano, aqui do lado tá cheio, cara. Eu não tô conseguindo ir pra cá. Aí, aí. Vai, 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 vai. Cortei cinco, véi. Seis. Ah, sete. Caraca, peguei sete, véi. Opa. Ah, me pegaram. Droga. Cortei sete e aparei um. Caramba, véi. Fiz a limpa, hein. Mano, fui bem dessa vez. Pô, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa um gostei. Comenta, compartilha. E se vocês querem mais vídeos de Pipa Combate, deixa aqui nos comentários o Pipa que vocês querem e a linha que no próximo vídeo eu tenho que trazer aí pra vocês, beleza? Até mais. Valeu. Falou e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.